Em uma das escolas mais exclusivas da Inglaterra, uma estudante desapareceu misteriosamente. Outra está entrando em seu lugar. E todos têm algo a esconder. Em junho, um incrível sucesso mundial chega pela primeira vez à sua televisão. Uma série como você nunca viu antes. Siga as pistas. Encontre os segredos. E junto com esses oito estudantes, mergulhe para valer num verdadeiro mistério. Mistério de Anubis. Estreia quinta, dia 23 de junho, na LIC.